Não aguenta, você chora todo dia Você busca toda hora, você diz que não Mas Jesus está pra ti, de você Vai te socorrer, e pra armar o perigo Jesus Cristo é verdade, te amando amor Pra sempre enxerar, seu medo é meu amigo Vencedor, você nasceu pra sempre Vencedor, não importa onde você for Jesus, o teu Senhor, vai fazer o vencedor Vencedor, você nasceu pra sempre Vencedor, não importa onde você for Jesus, o teu Senhor, vai fazer o vencedor Você chora todo dia, você busca toda hora Você diz que não, rejei, e foi Mas Jesus está perto de você Pra te socorrer, pra te socorrer, e pra armar o perigo Jesus Cristo é verdade, se amando amor Pra sempre enxerar, seu medo é meu amigo Vencedor, vencedor Vencedor, você nasceu pra sempre Vencedor, não importa onde você for Jesus, o teu Senhor, vai fazer o vencedor Vencedor Vencedor, vencedor Vencedor, você nasceu pra sempre Vencedor, não importa onde você for Jesus, o teu Senhor, vai fazer o vencedor Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor Vencedor Vencedor